Olá, bebês! Bem-vindas a mais um vídeo. Este é o primeiro vídeo do mês de Dezembro, um mês muito especial, o mês do Natal e também o último mês do ano. Para o primeiro vídeo do mês de Dezembro, eu vou-vos trazer a montagem da nossa primeira árvore de Natal. É a primeira vez que vamos passar o Natal em nossa casa, como casados e como a viver juntos, como tudo. Portanto, é uma árvore que vai ser feita com muito amor, muito carinho e é muito especial por ser a primeira árvore. E então eu vou-vos levar connosco. Portanto, eu espero muito que gostem deste vídeo. Um beijinho grande e até aos próximos vídeos deste mês. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.